Vai Aladim, Lindóia, Zé Maria, entra Zé Maria, entra Zé Maria, pênalti, pênalti, pênalti cometido em Zé Maria. Dudu reclama, ainda Dudu reclamando, expectativa no Pacaembu. Corre Aladim para a bola, gol! Esporte é cultura! Aladim, 28 minutos. Vai o Palmeiras com Dudu, o Palmeiras continua perdendo, um tento a zero. Gol do Corinthians foi feito por Aladim, Ademir, Edu, Dudu. Dudu penetra, atira, gol! Gol de Dudu! Esporte é cultura! Ademate cruzado! Preciso aos 29 minutos! Ademate cruzado! Ademate cruzado! Ademate cruzado!